0, 3, 3, 4, 4, 5, li, 3, 4, 5, 5, 6, 0, 1, 1, 2, 4, 1, nem um único em g$ 3, 4,9, 1, no escudo de 15, 7, 9, 3, 4, 7, 0, 1, 27 centavos, 1, 7,9 e 37 centavos 1,2... 9,3 e acura 20 e acura 1,2 e acura 6 centavos 21 centavos 7,1... 1,2... 32 centavos 1,2... 2,2 Cerveja 27 centavos 26,6 37 centavos 7 Cerveja 2,3 eدا 23 centavos 3,4 e acura 20 e acura 2,3 em acura 5,6 Seis centavos, preciso, vinte e um centavos Cerveja, trinta e dois centavos Trinta e dois centavos, tem o que há dois centavos Cerveja, miúdos, todo o dia Eu penso em cerveja, miúdos, todo o que há três São cervejas, muros, morenas, de velma Seis centavos, não, suave, a violação As pernas, uma boca, ou calma Te fostes, gostava de, mas, pois já tem minhas, pois, só, com uma poste, são, moros Seis centavos, tenho o que há dois centavos Cerveja, miúdos, todo o dia Seis centavos, pois já tem minhas, pois, só, com uma poste, são, moros Para ti, lábio, de velho, das queixas, lábio, esperes, centavos Dá-me assim, rastro Vinte e três centavos Vinte e cinco Doze e trinta Vinte e cinco Seis centavos Vinte e cinco 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 O chefe, ele tem de se lembrar que foram vinte e cinco anos. Há vinte e cinco anos que estou aqui e sei exatamente o que lhe vou dizer. Bom chefe, eu preciso de um truque pela frente. E somar números há mais de vinte e cinco anos não é vida. Vinte e cinco. Chefe, ainda bem que vem aqui comigo. Eu tenho-lhe mandado de olho em si. O facto é que a minha equipa de especialistas recomendou a instalação de máquinas de somar. Máquinas de somar. Sim, provavelmente você já as viu. Um dispositivo mecânico soma automaticamente. Claro, 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 já as vi. Teclas e uma alavanca que se puxam. Isso mesmo. Fazem o trabalho em metade do tempo. E qualquer miúda de escola pode manuseá-la. Agora claro, tenho pena de perder um empregado de longa data e fiel. Escuta. O que eu disse? Eu disse. Tenho pena de perder um empregado que esteve comigo durante tantos anos. Mas bem vê. Numa empresa como esta, a eficiência é a primeira prioridade. O lucro é o objectivo principal. Temos de trabalhar para os nossos investidores. ou o motor da economia encrava e para para os caminhos. E não podemos deixar que isto aconteça, não é verdade? Você vai, claro, receber o seu ordenado do mês por inteiro. É o mínimo para um empregado tão valioso e fiel. O que é que a polícia faz aqui? O que é que a polícia faz aqui? O meu nome é Zero. Sou um assassino. Sim, senhor Zero. O senhor é bastante famoso. Então ainda pensas que és pior do que eu o quê? Pior? Mil vezes pior. Um milhão de vezes pior. O que é que fizeste? Eu também sou um assassino. Dá-se a usar? Sou o mais infame. O mais pecaminoso dos assassinos. O senhor matou o seu patrão, senhor Zero. Mas eu, eu matei a minha mãe. Amanhã à noite já. Já tudo terá terminado. Terminado? Sim. Pensa que isto é o fim. O senhor não sabe o que nos espera. Escuta. Senhor. Ouve a música. Não, não é-se nada. Dizem que a música aqui nunca para. Escuta. Senhor Zero. Senhor Zero. Escuta. Escuta agora.